Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Johnny, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus jogos em OPL, beleza? Pra quem não sabe o que é OPL, é os jogos que você instala o OPL no meu arcade e bota os jogos pro HD, beleza? Você baixa isso dos jogos e passa pro HD de 10GB ou pro pendrive, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês quais jogos eu tenho aqui no HD, beleza? Totalmente, beleza? Eu tenho um vídeo também mostrando o HD em outros vídeos passados, se você não viu, vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Ou num dos carros aqui em cima, pra você ir lá e ver, beleza? Deixa aquele seu like aqui embaixo pra você gostar da ideia, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Aqui tá meio escuro, mas eu já deixei tudo arrumadinho aqui, ó. É... aqui é o... não sei se você tem aqui o flash. Aqui é o meu PS2, né? De... é o PS2 FAT, ganhei esses dias. Acabei de ir aqui, aqui é o HD de 500GB, beleza? Mostrei pra vocês. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, os jogos que eu tenho, que eu baixei aqui no... no computador. Deixa eu desviar aqui o flash, que fica melhor pra vocês verem. Bom... Primeiro, galera, que esses jogos aqui não tinham essas capinhas. Foi que eu botei essas capinhas, essas artes aqui, se vocês percebem, beleza? Não tinha. Mas vamos lá. É o Death Jam, né? Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3. Midnight Club 3. Isso aqui é um emulador de Nintendo. Ben 10, a linha em força. Ben 10, protetor da terra. Black. Esse aqui é o Bleach. Bomba Pet 77. Bully. Dragon Ball Z, Budokai 3. Shadow of the Colossus. Flat Touch. Ghost Rider. Resident Evil 4. GTA V.C. City. Né? Versão História. GTA 3. Tomb Raider Legend. Isso aqui é outro emulador. Medal of Honor Vanguard. Casa Monstro, né? Monster House. Naruto Ultimate Ninja 1. Naruto Ultimate Ninja 3. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Os Incríveis. O Need for Speed Underground 2. Mais um emulador. PES 2018. X-Men Origins Wolverine. O GTA San Andres. Emulador, né? Do Mario. Esse aqui é o Spartan. Total Wario. Spider-Man 2. Tony Hawk's Pro Skate 4. Tony Hawk's Pro Skate 4. O The Head Ground. E por fim, Twisted Metal Black. Agora eu vou mostrar pra vocês galera. Qual o jogo eu adquiri aqui, beleza? Qual o jogo eu baixei aqui, né? No computador. Os que eu... Os que eu baixei no baixador eu mostrei no vídeo anterior. Que é o do HD. Agora eu vou mostrar pra vocês qual que eu baixei. Eu baixei o Bleach, né? Baixei o Bleach. Baixei... O Naruto Ultimate Ninja 1. Baixei também o Naruto Ultimate Ninja 3. E o Ultimate Ninja 4. Galera, de início eu só vejo o Naruto Ultimate Ninja 5. Então eu baixei esses três aqui, ó. Eu baixei o Sparta e... O Sparta. E só. Foram esses jogos que eu adquiri aqui no HD. Beleza? Eu baixei pelo Portal Rooms, né? Hoje em dia eu acho que deletaram o canal dele, não sei. Não deletaram, tipo assim... Não deletaram assim, de verdade. Eu acho que mudou o site, né? Aí eu não tô mais baixa no jogo de Play 2. E é isso aí, galera. Esses foram os jogos que eu queria mostrar pra vocês aqui do HD. Que eu baixei, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Deixa o seu like aí no canal. No vídeo, quer dizer. E se inscreve no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Falou. Fui. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON